Notícias do Judiciário de Mato Grosso. É a tv.jus que começa agora. Olá, Mato Grosso é referência no combate a crimes contra mulheres. Esclarecidas, elas denunciam mais. Eu não sabia que existia casa, né? Tive todo acolhimento. E ainda, Judiciário apresenta calendário para o recomeço de obras que estavam paradas. Agora, na tv.jus. Obras no Judiciário são retomadas em 2014. Representantes de Itiquira buscam informações sobre a retomada do novo prédio do Fórum do Município. O prefeito lembra a importância desta obra para a comarca, onde estão em andamento cerca de 3 mil processos. Para melhorar o atendimento ao público, a pessoa que precisa dos serviços, que é o dever, eu acho, de todos os órgãos institucionais, prestar serviço à população. E para não perdermos a oportunidade que o município vem vivendo, que fomos contemplados com o terminal ferroviário, empresas se instalando em nosso município. É um município de fronteira, de estado, fronteira com o Mato Grosso do Sul, onde tem ali um grande posto fiscal, que é o posto fiscal do Rio Corente, que é um dos maiores arrecadadores de ICMS do nosso estado. E ali ocorrem muitas apreensões, muitos impasses, que acabam indo parar na justiça. A obra está parada há pouco mais de um ano. Porém, o retorno da construção está no cronograma do Tribunal de Justiça, e deve ocorrer ainda este ano. Algumas construções, edificações de alguns fóruns de comarcas sofreram paralisações por conta da situação financeira de algumas empresas que construíam esses fóruns. E o Tribunal de Justiça, à vista da grande paralisação, teve que rescindir alguns contratos. E nós vamos retomar a construção de todos esses prédios neste ano. A partir do mês de abril, nós já faremos a licitação desses fóruns, a exemplo da comarca de Itiqueira, e vamos retomar essa obra. E pretendemos terminá-la o mais rápido possível. Fórum de Porto Alegre do Norte selecione estagiários. São cinco vagas, duas para estudantes de nível superior e três para nível médio. As inscrições vão até o dia 24 de janeiro no Fórum do Município. Os selecionados para nível superior receberão Bolsa Auxílio no valor de R$ 847,00. E para os de nível médio, a Bolsa é no valor de R$ 678,00. E oportunidade também na comarca de Santo Antônio do Leverger, que seleciona conciliador. Os candidatos devem ser estudantes ou formados em Direito. A inscrição está aberta até o dia 24 de janeiro no Fórum do Município. Outros detalhes no endereço www.tjmt.jus.br Veja a seguir as principais decisões da Justiça com informações direto da redação. É já já! Sorriso no rosto Eu defendo essa causa Eficiência Eu defendo essa causa Garantir justiça Nós defendemos essa causa Sou servidor Minha causa é a justiça Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Vamos à redação saber as últimas notícias do Judiciário É com Janan Pinheiro Paciente do SUS tem cirurgia garantida pela Justiça Além da intervenção para retirada de um aneurisma O Estado terá que fornecer todo o suporte necessário ao procedimento Entre medicamentos e vaga em UTI Se descumprir a decisão A multa diária será de 10 mil reais E o Banco do Brasil terá que pagar 300 mil reais Por descumprir a lei da fila e outras regras Das agências de Vazia Grande A ação civil foi proposta pelo Ministério Público No despacho O juiz Luiz Otávio Pereira Marques Determina que o valor seja repassado Ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor O magistrado manda ainda que o banco promova a adequação de todas as agências Na decisão, cita a colocação de cadeiras para espera Atendimento preferencial Instalação de banheiros masculino e feminino Além de bebedouros Copo descartável e estacionamento gratuito Por hoje, nós ficamos por aqui Voltamos ao estúdio com Kátia Medeiros E nesta sexta-feira, a TV.jus traz um bate-papo interessante Sobre as questões fundiárias no Estado A juiz Adriana Conihan conversa com a jornalista Janan Pinheiro Sobre o trabalho da vara especializada em direito agrário E o que o judiciário tem feito para reduzir os conflitos no campo Ela traz os resultados dos mutirões de conciliação Realizados em várias regiões de Mato Grosso Então não perca, é nesta sexta na TV.jus Daqui a pouco, relatos de mulheres vítimas de violência E o que tem sido feito para amenizar este cenário Eu espero você! Processos eletrônicos nos juizados É o ProJude no portal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Violência doméstica O amparo e o conhecimento de seus direitos tem levado as mulheres a denunciar mais Ainda assim, as estatísticas assustam Vilma conviveu com o ex-companheiro por um ano No começo, o relacionamento era bom Mas depois de quatro meses, tudo mudou Ele chegava em casa, ele procurava brigas por qualquer coisa Ele me xingava Então começou assim, verbalmente ele começava a falar palavrões Coisas assim que me deixavam muito humilhada Depois disso daí, passou assim Ele começava a me dar simplesmente, ele começava a me dar empurrões E ele começava a puxar meu cabelo, me chutar, me bater bastante Com vergonha, ela chegou a mentir para a família sobre os hematomas no corpo E meus filhos me viram, né? Machucadas Meus filhos me viram com hematomas Meus filhos me viram na situação em que eu estava E a minha filha perguntou para mim Disse, mãe, o que aconteceu? Por que a senhora está toda machucada? Mas eu disse para ela que eu tinha ido receber um benefício E através do benefício, eu estava andando na rua e tinha sido assaltada Eu não tinha coragem de falar para os meus filhos Eu ainda protegia o agressor Esta outra vítima foi casada com seu agressor por 14 anos O relacionamento foi marcado pela violência A filha, de apenas 8 anos, presenciou a última agressão Esse dia ele estava muito nervoso E aí ele me empurrou e me deu um soco Foi quando ela entrou na frente Que ele já estava com a mão no meu pescoço Ela pediu para ele não me matar Pai, não mata minha mãe, não mata minha mãe Ela não fez nada, o que o senhor está fazendo? Foi a hora que ele me soltou Por ela ter pedido E aí ele soltou e aí eu perdoei ele na hora Mas depois eu lembrei e não dava mais E foi a hora que eu resolvi denunciá-lo de novo E foi a hora que eu saí com ela e ele nem viu As histórias fazem parte de uma triste estatística A da violência contra a mulher Até o final do ano passado 13.946 processos tramitavam nas varas especializadas de Cuiabá Varzia Grande e Rondonópolis Apenas em 2013, as comarcas receberam 2.218 novas ações Se destaca esse número elevado de novos processos Levados ao poder judiciário Em relação à consciência das vítimas Que cada vez mais estão atentas A não mais aceitar esse tipo de violência Sofrida no seu âmbito de intimidade Junto à figura dos agressores Tem uma campanha do próprio judiciário De conscientização da população De vários juízes vão aos bairros, às universidades Participam de seminários, congressos E levam o conhecimento da população Para não mais essas vítimas aceitarem esse tipo de violência De acordo com ele, as mulheres têm denunciado Cada vez mais seus agressores Amparadas pela lei 11.340 de 2006 A lei Maria da Penha O relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito de Violência contra a Mulher no Brasil Que eu recebi no final do ano passado Que tem quase mil páginas Das mãos da senadora Ana Rita Lá no Senado Federal Consta que os números são alarmantes Preocupantes Mas faz uma menção Que foi muito honrosa Para o poder judiciário Aqui de Mato Grosso Porque apontou Que o poder judiciário do estado de Mato Grosso Ser um dos espaços mais importantes na luta contra a violência de gênero Foi o primeiro estado a implantar As várias especialidades de violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil Em Cuiabá, as vítimas de violência vão para uma instituição de amparo Onde recebem tratamento psicológico Mas o lugar faz mais que isso E proporciona a essas mulheres Uma nova chance para recomeçar a vida Hoje as mulheres são acolhidas através de uma medida protetiva Através do registro de boletim de ocorrência Nós temos mulheres que procuram Com demanda espontânea Mas a equipe se desloca Vai à delegacia Registra esse boletim de ocorrência E elas são acolhidas Através da equipe Que nós temos aqui de monitores Através do técnico É feita toda uma entrevista É feita toda uma orientação Aqui tem o serviço psicossocial Pedagógico Que é oferecido tanto para as mulheres Quanto para os seus filhos Que o acolhimento também é para os filhos dessas vítimas É dela voltar a acreditar Nela mesma E nessa outra oportunidade de vida que elas têm Eu não sabia que existia a casa Tive todo o acolhimento Toda a ajuda aqui das assistentes Da assistente social De coordenação Todas as pessoas aqui me ajudaram bastante Desde quando eu cheguei aqui Aqui eu estou segura Meu medo é a hora que eu saí do portão Para fora A tv.jus fica por aqui Obrigada pela companhia E até amanhã Lembrando que as reportagens Desta edição Podem ser revistas Em nosso portal TJMT.jus.br Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON